O Flamengo e o Botafogo começaram empatados no grupo, olha o Gatito, fez bobagem, fez pênalti! Pênalti do Gatito em cima do Everton Guibeiro. Gabigol fica parado, ele agora vai muito lentamente pra bola, lá vem Gabigol, pé esquerdo, cava, a fadiga no travessa, voltou, GOOOOOOOL! No rebote, e aí não vale, porque essa bola bate no travessão, o árbitro tá invalidando a cobrança. Ele só pode ter marcado invasão, só lembrando que invasão dupla repete o pênalti. Vai repetir o pênalti, vai repetir o pênalti. Gabigol de novo vem lentamente, pé esquerdo com força, travessão de novo! O que é isso, ele soltou a pancada, agora explodiu no travessão de novo!